Pessoal, hoje eu estou aqui porque eu vou fazer uma rotina da tarde um pouquinho diferente pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já me deixando o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Então agora, bora pro vídeo! Faz bastante tempo que vocês me pedem pra eu fazer mais vídeos de rotina. Só que assim, gente, nessa pandemia eu vou filmar o que é pra vocês. Mas aí eu aproveitei que eu vou num lugar que eu tô muito ansiosa pra poder ir já faz muito tempo que eu tô querendo. Eu vou nesse lugar, lógico, com todos os cuidados. Já estou aqui com a minha máscara, tá combinando com a minha roupa. Que inclusive, fiz um vídeo fazendo esse moletom play-dice e o cimbro pra estar aqui em cima. Mas eu tava muito ansiosa pra ir nesse lugar há muito, muito, muito tempo e finalmente vou. Mas eu não vou contar pra vocês pra onde eu estou indo. Vocês vão daí continuar assistindo o vídeo. Só que antes de ir pra esse lugar, a gente vai ter que passar em um outro lugar pra poder comprar uma coisa pra levar pra esse lugar. E pra entender, não sei, mas continua assistindo o vídeo pra vocês entenderem melhor. Mas eu acho que quando eu chegar nesse lugar pra eu comprar aquela coisa, vocês já vão entender pra onde eu estou indo, né? Mas então agora vamos lá, porque eu tô muito ansiosa, gente, ó. Só vou dar um spoiler. Esse vídeo tá muito, 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 muito fofinho. Gente, já cheguei aqui no lugar que eu vou passar antes de chegar no lugar. E, gente, eu tô falando assim, não sei porquê. Se tá na thumb aí do vídeo, vocês já viram onde eu vou, mas eu vou continuar não falando. E aqui, ó, gente, já tô na cara de onde eu estou indo, né? Comprar. Vamos lá. Olha que bonitinho aqui os passarinhos. Ó, gente, eles estão voando aqui. Ó que coisa fofa. Ó, meu Deus, que lindos. Olha esse, que colorido. Ó, eu amei. Ó, meu Deus. Já estou aqui no carro, estou indo lá pro lugar aonde eu vou. E eu já comprei a coisa que eu tinha que comprar, mas eu ainda não mostrei pra vocês. Quando eu chegar lá, eu mostro. Gente, já cheguei aqui. Eu estou aqui no abrigo Adote um Yau. É um abrigo muito, muito, muito legal, que eu acompanho há bastante tempo. E aqui, gente, tem vários gatinhos muito fofinhos. Já estou aqui com um... Qual que é o nome dele? Sashimi. Gente, esse daqui é o Sashimi. Olha só como ele é fofinho. E aqui, gente, tem vários gatinhos de várias idades. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só, gente. Eles brincam, eles mordem, eles fazem carinho. E eles são muito fofinhos. E aí, gente. Agora estou aqui com a Gracie e ela vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona o abrigo, como é que você faz pra poder adotar um gatinho ou fazer uma doação pro abrigo. E o Instagram do Adote um Yau vai estar postando aqui na tela pra vocês acompanharem esses gatinhos que são muito fofos, muito sapequinhos. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Gracie. Eu trabalho aqui no Adote um Yau tem sete anos, mais ou menos. Pra quem não sabe, o Adote um Yau é uma iniciativa independente. Então, nós não somos ONG. Todo o trabalho que é feito aqui sai do bolso da Cris, que é a responsável por isso aqui. Ela trabalha tem 17 anos já. Tem 17 anos que ela fundou o Adote um Yau. E a gente, então, sobrevive do dinheiro dela e de doações de pessoas físicas. A gente tem... No nosso Instagram tem o link da Maquinha pra quem quiser ajudar. Temos também a conta bancária pra quem quiser ajudar. E se você tiver interesse em adotar, no nosso Instagram também. Lá tem todas as dicas pra quem nunca teve um gatinho. Tem o nosso formulário de adoção. É só responder lá e a gente dá início ao processo de adoção. Pra vocês conseguirem, pra vocês darem uma casinha pra esses nenéns que tanto precisam. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer uma adoção consciente. Porque esses animais não são um brinquedo, uma coisa que depois você devolve, gente. Eles têm vida, é um ser humano. Então a gente tem que ter consciência que vai ter gasto, tem que cuidar, tem que dar bastante carinho, né, Gracie? Sim, com certeza. E eles vivem bastante tempo, né? Então, assim, é uma responsabilidade a longo prazo. E a gente tem que estar realmente consciente e ser muito responsável na hora de adotar um neném. Mas que existe uma coisa dessa? Olha só, gente. Como é que é que é? Cozinhas fofinhas. Mas agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos gatinhos que estão disponíveis aqui no abrigo pra adoção. Ai, meu Deus. Você adorou, mordei meu dedo, né? A Gracie vai ter que falar os nomes, né, Gracie? Eu falo, falo. Eu lembro de todos. Eu acho que eu lembro de todos. Esse que tá com a Ju, qual que é o nome dele? Esse aqui é o sashimi. É o nosso xodózinho. Ele chegou bem doentinho aqui. E graças a Deus agora ele tá bem e já está disponível pra adoção. Essa princesinha aqui é a Brisa. A Brisa chegou tem pouco tempo. Já chegou essa coisa linda, maravilhosa. Também já está disponível. Importante lembrar que todos os gatinhos são testados pra Phoebe Felvey. Então, todos que estão aqui estão saudáveis e podem ficar juntos. E os que não podem ficar juntos por algum motivo estão presos nas gaiolinhas. Gente, olha essa aqui que linda. O nome dela é Greta e ela é muito bonita. Ela é no queimólogo. Ela não gosta muito de gatinhos perturbando ela. Ela fica um pouco irritada. Quanto antes ela sair do abrigo, melhor. Gente, nas gaiolinhas ficam os gatinhos que ainda não foram testados pra Phoebe Felvey. Então, agora eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Vou tentar mostrar pra vocês. É porque hoje o dia aqui em São Paulo amanheceu nublado, chovendo. Então, eles estão dormindo. Mas eu vou tentar mostrar. Gente, olha que linda. Ela chegou agora. Fugitiva, né? Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda, gente. E a Julia agora vai ficar aí a tarde toda. E você? E você? E você? E você? Ah, você. E você? Olha que linda. brincando aqui também. Olha lá. Gente, não tem como não se apaixonar. Eles são muito, muito, muito focos. Cada um tem sua personalidade. E, gente, olha só. Eles são muito brincalhores. Eles são muito fofinhos. Oi, gente. Não quero mais ir embora, não. Olha isso, gente. Ele tá há muito tempo aqui, ó. Só observando os outros, né? Né? Ah, meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Por favor, sigam muito aqui o abrigador de Huniao. E compartilhem também bastantes stories dos gatinhos que estão em adoção, pra que, se alguém tiver interessado, procure eles pra poder adotar um gatinho. No Instagram, eles estão explicando tudo direitinho, como é que é o processo. Essas coisas. Também tem uma vaquinha lá pra vocês ajudarem em doações. E é isso. Agora eu vou ficar aqui brincando mais um pouquinho com os gatinhos muito fofinhos. Infelizmente, não foi hoje que eu consegui adotar um outro gatinho. mas eu vou tentar ainda convencer o meu pai pra poder adotar mais um. Porque olha só essas coisinhas fofas, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir bastante. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Sigam bastante, adotem minha aula. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Gente, eu cheguei aqui em casa e olha isso. O Harry não tá deixando eu comer porque ele tá me cheirando por conta que eu tô com o cheiro dos gatinhos. Ó. Eles fazem isso porque o cheiro ele não conhece o cheiro dos outros gatinhos, né. E aí eu não tô conseguindo tomar café porque alguém tá ficando me cheirando, gente. Olha só, ele não para de cheirar. Você gostou do cheirinho do gatinho? Significa que você quer ele em casa? É, meu amor. Olha isso, gente. Vou tentar tomar meu café. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON